O Benzônia, ele é casado, casado comigo, mulher ciumenta, mulher gava. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, 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 tudo. Cadê o sal? Não, não, não. Não, não, não. Cadê o sal? Cadê o sal? Cadê o sal? Rabi, eu vou lecer o sal aqui, Rabi. Obrigado. Obrigado.